é oi cara eu não queria estar fazendo aqui vídeo mas eu brinquinho aqui estou eu novamente detetive adran culto gero gero cat para fazer mais uma análise incrível então mano recentemente eu entrei no facebook normalmente apenas mais um dia normal aí eu vi o posto de uma amiga pra na borda na borda eu te odeio nossa eu te odeio muito vai tomar no tava de boa e tinha foto de um aparentemente um cara segurando um copo e lá no fundinho mano tinha um cara vindo de moto qual que daí tá falando que vídeo era horrível que meu deus o que tá acontecendo eu fiquei curioso qual que mano eu perguntei o que vídeo já falou o link tá na publicação original né beleza olha aqui tá uma barulheira mano então que tiver uma barulha de fundo de copo eu falei beleza mano nada me surpreende mas eu já que te boku no pico que acha mesmo que vai iludido mano iludido eu entrei no link abriu um link no twitter ela vai começar o twitter esse negócio aí eu fui assistir o vídeo e mano foi a pior decisão que eu já tomei na minha vida velho como é que o vídeo normal velho daí do nada do nada mano quando quando o tipo motocicleta não sei qual que é o nome aquele esporte desculpa ele tipo acerta o copinho com a moto outro corta e vai para um vídeo para o vídeo que aqui ó é isso aí é bastante foi eu não posso eu mano eu não posso mostrar de jeito nenhum o que acontece na quele vídeo porque que eu mostrei eu vou ter expulso do youtube tá ligado o cara basicamente tem dois caras de quatro e dois cara atrás dele colocando a mão inteira cabe a mão a tipo cabe cabe a mão então ela tá tipo meio que inteira dentro do orifício da pessoa só que não é só isso calma não isso aí ainda de boa não é tão traumatizante né não é que ele coloca a mão lá dentro e ele puxa alguma coisa não eu não sei o que é aquilo eu juro que eu não sei eu prefiro não cabelo tão traumatizado em saber que aquilo é possível que eu não quero mais cabe de nada eu tô literalmente ela tipo chover eu realmente oito horas sem comer porque eu não consigo pensar em outra coisa mano ele coloca a mão lá dentro e puxa eu não sei o que é aquilo eu não sei o esgófago da pessoa mano é um bagulho muito estranho eu não vou deixar o vídeo aqui na descrição do vídeo porque eu não quero divulgar isso de jeito nenhum tá ligado mas você possivelmente vai atrás disso aí só que eu não vou porque mano tem muita criança e criança é sempre curiosa então não vai atrás disso pelo amor de deus não vai atrás disso cara você vai ferrar com a sua vida nossa mano tipo eu não tenho estômago fraco mas aquilo foi tipo o que tá ligado eu não sabia que aquilo era possível como o beck aquilo tinha que fosse possível estaria de boa não seria tão traumatizante mano eu preferia ter sido um pouco no pico 3 vezes seguidas do que aquilo lá velho é tipo totalmente horrível tá ligado eu não sei explicar aquilo lá mano mano o cara pega o cara não não tá entendendo o cara coloca a mão lá dentro e tira tipo um bagulho vermelho parece o coração do cara tá ligado e puxa pra baixo tá ligado o cara fica gemendo com aquilo lá eu tô enfim mano é isso aí que é o vídeo mais nojento da internet cara eu acho que até agora eu não vi um vídeo mais nojento que isso eu preferia ver um vídeo do cara tirando cravo do nariz que eu acho até mais satisfatório mas mano isso foi horrível e não tem como eu vou que encher o vídeo porque nunca na sua vida vou que vai encher esse vídeo porque quando que tá de boa assim porque tá quase encher sendo daí porque vê algum meme no facebook você lembra e h tipo quando você tá esquecendo a galera faz você lembrar mano é horrível é horrível mas enfim mano esse é o vídeo cara que eu tinha falado que eu precisava mano pra você que não tá aí pra você que não tá entendendo tá com medo de ver o vídeo não vê o vídeo beleza agora você sabe mais ou menos que acontece talvez não tenha escrevido da pior forma possível mas é horrível entendeu porque nossa não vai não vai atrás desse vídeo pelo amor de deus cara que eu vou ficar com a vida mas enfim mano esse vídeo foi curto eu prometi a um inscrito que o próximo ia ter um vídeo grande só que eu vi esse vídeo eu vi esse tema eu precisava fazer cara igual o facebook essas coisas eu não vi com a ligação cara eu preciso fazer entendeu meu canal não é um canal de documentário é um canal do que eu gosto de gravar mas é que aqui foi legal mas enfim né mano até um próximo dia aí eu acho não sei que eu vou morrer porque eu literalmente não consigo comer mais cara quem der a curiosidade de matar que a minha apresentação que eu teria morrido e não ia ficar com a calinha branca ruim na cabeça enfim né mano é nóis tamo junto e até um outro dia